Olá, bom dia galera do meu canal do YouTube, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que me seguem aí pela plataforma do YouTube Galera, eu vou gravar mais esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Se inscreve aí no canal do Fabio Ferreira YouTube, compartilha os vídeos e deixa os likes Galera, hoje, para vocês aí que são meus seguidores, eu vou mostrar para vocês aqui Uma comunidade aqui que se chama Odicica dos Usaros, município de Poeira do Ceará, tá bom galera? É, confere mais esse vídeo aí, tá bom? Deixa os likes, comenta abaixo do vídeo Obrigado a você novo inscrito que está chegando, obrigado a você que já está inscrito Obrigado a você que me segue aí da cidade de Poeiras, das comunidades, regiões Obrigado a você que me segue aí também de fora do meu estado do Ceará e de fora do Brasil Só tenho a agradecer a todos os inscritos e gratidão pessoal Confere mais esse vídeo aí, tá bom? E deixa os likes quando vocês verem, tá bom? É isso aí, vamos para o vídeo Olha aí galera do meu canal no YouTube Aqui é um pé de serra, viu? É Odicica dos Usaros, município de Poeiras E eu vou começar mostrando para vocês este bonito morro aqui do nosso pé de serra, viu? Nosso pé de serra aqui em Odicica dos Usaros Olha aí galera, aqui para vocês são meus seguidores do canal no YouTube Aqui são as primeiras casas de Odicica dos Usaros, viu pessoal? Município de Poeiras, Ceará Aqui deve ser a entrada de um sítio Olha só pessoal, que bonitas paisagens Olha só nossa serra lá em cima, galera Olha a nossa serra lá em cima, pessoal Olha só galera, esta casa aqui As casas mais antigas, né? As casas mais antigas E olha só galera, que linda paisagem daqui pessoal Para vocês aí que são meus seguidores do canal Olha só nossa serra lá para cima, viu? Para vocês que são meus seguidores aí do canal Olha só pessoal, que bonita imagem daqui, né pessoal? Para vocês aí que são meus seguidores do canal Obrigado a vocês novos inscritos que estão chegando aí Só tenho gratidão, viu pessoal? A todos vocês Olha aqui pessoal As casas aqui são tudo perto da outra Olha como vocês estão vendo Olha que linda as flores, as flores lindas As casas são tudo perto da outra aqui galera Olha aí pessoal, as casas de Itaipo Quem não lembra da antiguidade, né pessoal? As casas de Itaipo Olha só que linda serra lá galera Lá para cima lá Show de imagem, né pessoal? Show de imagem Olha aí galera, as casinhas aqui Como que é aqui ó Em Udicicados, Usaros, Município de Poeira e Ceará Pessoal Pessoal, eu estou aqui na caminhada, viu pessoal? Estou aqui na caminhada Vamos deixar o like nesse vídeo aí galera Quando vocês verem, viu? Olha só pessoal Como que é as casinhas aqui em Udicicados, Usaros, Município de Poeira e Ceará Nossas serras lá para cima lá galera Olha só galera do meu canal no YouTube Que bonita imagem daqueles pé de serra aqui de Udicicados, Usaros, Município de Poeira e Ceará Bonita imagem, viu galera? Olha só galera Que bonita imagem daqui galera Vocês são meus seguidores aí do canal no YouTube Show de imagem, né pessoal? Olha só pessoal do meu canal no YouTube Pra vocês que são meus seguidores aí Que bonita imagem daqui ó Olha aí galera Show de imagem, né pessoal? Olha aí galera Eu descendo aqui De pés aqui ó Na caminhada aqui pessoal, viu? Descendo de pés aqui na caminhada aqui ó E aqui galera É Udicicados, Usaros, Município de Poeira e Ceará Viu pessoal? Olha só pra lá galera Que linda imagem pra lá ó Você está dando pra ver direito aí galera? Porque o sol Hoje está bastante quente, viu? Hoje é sabadão, né? Olha aí meu amigo de Fusca pelo Brasil As nossas serras aqui da Imbiapaba É muito linda meu amigo de Fusca Pessoal, gratidão aí a vocês também Que me seguem de fora do Brasil, viu galera? Você que me segue de fora do Brasil De fora aí do meu estado Ceará Você de Pernambuco Você de Alagoas Você do Rio de Janeiro Você aí de Do Mato Grosso Você de Sergipe Você de vários lugares Só tenho a agradecer, viu galera? A todos os inscritos A você que comenta aí abaixo do meu vídeo Viu? Só gratidão a todos vocês Olha só galera Essa linda imagem daqui da nossas serras Da nossas serras da Imbiapaba Deixa eu aproximar mais um pouco aqui pra vocês galera Show de imagem, né galera? Muito lindo, viu pessoal? Lindo mesmo Ali tem umas casas ali Eu ia até lá galera Mas é muito longe Estou evitando andar muito Essa pessoa Olha aí galera Essa casa aqui com certeza Deve ser a casa mais antiga Da Odissica dos Usar Essa casa que vocês estão vendo aí Na frente Tá vendo pessoal aí Casarão aí Galera E ali Esta bonita imagem Da nossa serras da Imbiapaba Galera Esta bonita imagem Que vocês estão vendo aí Ali tem um Barzinho ali Um barzinho com mercantil O rapaz vende as coisinhas ali Olha só que imagem galera Que imagem aí pra vocês Que são meus seguidores Do canal no Youtube Viu? Que imagem linda galera Sem palavras Olha aí galera Onde esse pé de mandacaru Não foi nascer aqui galera Em cima do pé de árvore Como que é a natureza Né galera Olha só O pé de árvore aí Ele nasceu em cima Do Tronco do pé de árvore Olha aí galera Pra vocês aí Que são meus seguidores Do canal no Youtube É esta aqui pessoal A igrejinha da Odissica dos Usar Para os municípios de Poeiras Para vocês que são meus seguidores Do canal no Youtube Ali a barraquinha ali Olha aí pessoal A igrejinha Olha só a igrejinha Da Odissica dos Usargos Olha só aí pessoal Esse pé de árvore Diferenciado né pessoal A casca dele Como é Grossa A casca desse pé de árvore Olha só lá pra cima Lá galera Nossas serras lá Muito lindo galera Outra casa aqui Pessoal Outra casa aqui Pra vocês que são meus seguidores Aí do canal Esses pé de árvores Aqui na frente Olha só galera Pé de mandar caro Aí ó Pé de mandar caro Esse é grande hein galera Essas plantações aqui Pessoal Como vocês estão vendo aqui Isso aqui é Alguns desses pé de pais aqui Esse pé de árvore aqui É pé de cedro Olha só galera Essa imagem daqui Que vocês estão vendo aí Nosso pé de serra Aqui de Odissica dos Usargos Município de Poeiras Olha só Que linda imagem galera Lindo demais né pessoal Tudo que Deus faz É bem feito né pessoal Galera E aqui mais casas Aqui ó Pode ver que as casinhas Aqui são tudo perto Uma da outra Pra vocês aí Que são meus seguidores Do canal No Youtube Viu pessoal Show demais né pessoal Olha só aí galera Do meu canal Olheirão Olheirão Muito usado Há uns anos atrás Aí muito usado Esse aqui Tem até antena aí Pessoal Belíssimas imagens O pessoal do meu canal Passei aqui na casa dele Eu tomei um cafezinho aqui na casa dele Tomei uma água Tomei uma água Ele me ofereceu uma água Me ofereceu um café E eu agradeço, né, pessoal? A gente tem que ser grato a tudo, né? E olha só, galera Que linda imagem daqui, pessoal Que linda imagem daqui, pessoal É lindo demais, pessoal Essa imagem daqui desse pé de serra da Oediciclo dos Aros Município de Coeira do Ceará, pessoal É lindo demais, viu, pessoal? Olha os roçados de milho pra colar, pessoal Roçadão grande de milho A Oedicica dos Aros aqui, galera Ela é assim As casas são tudo perto uma da outra É uma carreira de casa, sabe? Aqui, ó, descendo Como vocês estão vendo Nessa carreira de casa aí, descendo, ó E lá à frente, lá, galera A barragem Jatobá, ó Aquela açude que vocês estão vendo lá, ó É a barragem Jatobá Tá vendo, galera, ó? Pra vocês aí que são meus seguidores do canal Deixa o like nesse vídeo aí, pessoal Assiste até o final, hein? E é isso aí, pessoal, viu? Só gratidão a vocês Que estão me seguindo Gratidão a vocês de fora do Brasil Sem palavras Pra agradecer aí a todos vocês, viu? Aqui à frente aqui, pessoal É a casa do seu Henrique Aqui, ó Seu Henrique aqui Morador aqui de Oedicica dos Usaros Município de Poeira, Ceará Olha só, galera Do meu canal no YouTube Que pé de flor lindo aqui, ó Esse pé de flor aqui na frente Aqui na frente aqui da casa do Aqui na frente aqui da casa do seu Henrique Que flores lindos, olha Muito lindo, né, pessoal? Pronto Tá gravando Pessoal Encerrando mais esse vídeo aqui, pessoal Ó, estou aqui com o seu Henrique Em Oedicica dos Usaros Município de Poeira, Ceará Manda de um alói pra vocês E dou, seu Henrique E aí, galera Bom dia Tudo bem com vocês? Espero que Deus abençoe poderosamente A vida de vocês Obrigado, seu Henrique Valeu, mano Pessoal, o seu Henrique aqui Eu ia passando aqui, pessoal Eu via aqui a casa dele aqui Pediu uma água aqui Ele me deu uma água Me deu um café E me dava muito bem na casa dele Isso aqui é um Do sinal de cidadania, viu? Uma pessoa de bem, viu? Ele é aqui de Oedicica dos Usaros Município de Poeira Galera, então é isso aí, viu? Encerrando mais esse vídeo aí pra vocês Se inscreve aí no canal do Fábio Ferreira No YouTube Compartilha os vídeos E deixa os likes aí, tá bom, pessoal? Gratidão Obrigado, seu Henrique Nos abençoe, viu? Nos abençoe a sua casa Sua família aí, tá bom? Amém Então, galera É isso aí, viu? Comenta abaixo do vídeo aí Oedicica dos Usaros Município de Poeira, Ceará Tá bom? E gratidão a todos os inscritos A todos vocês Novos inscritos Que estão chegando Sem palavras Pra agradecer a cada um de vocês Valeu Forte abraço Do Fábio Ferreira